Vambora! E vinha pra cá Vinha comigo que a hora é pra já Não é proibido, eu vou te contar Tá divertido, pode chegar Uh, 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 uh Vai ser nesse fim de semana E manda um e-mail pra Junione Uh, 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 uh Não precisa bancar o bacana Fala para a Betinha, chega aí E traz todo mundo Tá liberado E é só chegar Traz toda gente Tá convidado É pra dançar Toda tristeza Deixa lá fora Chega pra cá Uh, uh, uh Yeah Uh, uh, uh Yeah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vinha pra cá Vinha comigo que a hora é pra já Não é proibido, eu vou te contar Tá divertido, pode chegar Uh, 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 uh Vai ser nesse fim de semana E manda um e-mail pra Junione Ótimo Tchau, 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 Tchau Chega aí E traz todo mundo Está liberado É só chegar Traz todos, gente Tá convidado E é pra dançar, toda a tristeza deixa lá fora, chega pra cá Yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah They tried to make me go to rehab, I said no, no, no Yes, I've been black, but when I come back, you know, you know, you know They tried to make me go to rehab, I said no, no, no Yes, I've been black, but when I come back, you know, you know, you know